Comidas de rua de Londres Londres é uma das cidades mais internacionais desse mundo Com muita comida de rua E um dos mercados com comidas mais legais que eu já vi na minha vida Mas será que essas comidas são gostosas? O que será que a gente vai encontrar aqui de diferente? E eu vou te falar que aqui todos amam comida Porque eu já estou no mercado e olho tanto de gente E por esse lado da rua você teria duas opções para entrar nesse mercado maravilhoso Ou você desce essa escada e enfrenta essa multidão Ou você vem pelo caminho mais legal de todos Que é onde tem buzina, loucuras E o túnel para você entrar dentro do mundo de Hogwarts das comidas E aqui, aonde eu vou... Oh, sorry brother Next time Aí aqui você já entra como? No túnel de Hogwarts Você vara dentro do mundo de Harry Gordes E é aqui que eu amo, é aqui que eu gosto E é aqui que a gente vai explorar Aqui tem muita, mais muita, mais muita comida de rua Olha isso Aqui é somente uma das entradas que tem desse mercadão E não importa que lado que você olha Se você olha para a direita ou se você olha para a esquerda Tudo que você vê são comidas, pessoas comendo, se divertindo, fazendo o que há de melhor nessa vida Doces, salgados, sobremesas, cervejas, álcools, bebidas Opção para todo mundo Opção para todos os gostos Mas como eu gosto de falar pouco e comer muito Já vamos começar com a nossa primeira comida E a gente já chegou no nosso primeiro Que ela é bem diferente Uma coisa que a gente viu que é extremamente popular aqui E eu já estou me sentindo meio na Ásia Porque vai ser um negócio meio exótico Uma mistura exótica? Não sei, meio estranho Dois minutinhos vai estar pronto já, meu amigo E esse vai ser diferente E abrindo a caixa aqui temos o nosso elemento surpresa Que é basicamente uma torta Olha essa torta, meu amigo E não é qualquer torta É torta de carne aqui da Grã-Bretanha E o que mais? E um rinzinho Por isso que eu falei que era meio asiático Porque é uma torta de rin com carne Eu estou rindo Entendeu? Rindo Se eu tiver que explicar já perdi a graça, né produção? Vamos lá Vamos abrir aqui, ó Vamos ver como é que é esse rinzão aqui Nossa, eu vou... Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou cavar um buraco É mancada? Será que os britânicos vão me julgar? Se eu cavar um buraco aqui pra mim saber o que tem aqui? Olha aí Nossa, que rinzão, meu Deus do céu É muito ruim Ai, eu não tô rindo mais não Olha isso Olha por dentro como é que é Você tá vendo isso aqui? Bom, aqui eu já vou dar essa garfada Aqui nós não enrola não Olha só esse tamanho de rin Cheirinho de rin É melhor comer quente que sente menos gosto Mas eu vou te falar que é um rin cheiroso Tá bem, caldo lento Eu não tô na Inglaterra Eu não imaginei que eu ia comer rin na Inglaterra, né Mas tudo bem É rir mesmo? Não é bom? É bom? Aqui não é comer rindo Eu não vou cansar dessa piada Tá muito feita, mas não Julguem mim, povo Julguem, também é isso Olha o tamanho dessa torta É muito rin É bom, mas é muito Muito rin É pouco mesmo A nota é 10 Tô nem aí Aqui nós dá nota baseado na fome Não é no sabor 8 Descontos de libras É o dinheiro da rainha E como a rainha tem muito valor Então ficou caro Mas ficou 6 quilos É rin pra tá com pau, viu Se você tá com problema de rin Você pode comer aqui Que tem rin sobrando pra todo mundo Que tá nessa coisa Detalhe, foi 6 porque tá quente Se fosse frio Ah, é verdade 5 É, frio é 5 E quente é 6 Mas comer rin frio é mancado, né Próximo Vamos pôr É medido um pedação de rin Tô rindo Eu tô extremamente impressionado Com esse lugar, cara A gente vai achar a nossa próxima comida Mas eu tô até perdido No meio de tanta opção diferente Esse com certeza É um dos mercados de rua Mais legais de todos E o mais doido É que eu não sei se vocês estão escutando Mas o trem passa literalmente É um dos mercados de rua Meu Deus Tô ansioso para a próxima Porque eu tenho certeza que essa primeira foi só o começo e a mais básica de todas Já chegamos na nossa Ah, sim Eu esqueci de falar Tinha cerveja, né Eu esqueci de falar A receita era cerveja Fígado Fígado não Rin E carne Daqui da Gran Tetanho Mas eu não sei qual que era a carne Só o rin que eu sei de verdade E aqui a gente tá na segunda comida Que é muito popular Com fila Pessoas entrando aqui na fila o tempo inteiro Inclusive eu já até liberei meu espaço na fila pra uma pessoa Pra experimentar o que? A coxinha inglesa Será que é isso? É parecido, vai Não Tá, é mais ou menos Mas não tem nada a ver É igual Mas é diferente Tem tudo a ver Não tem nada a ver Vamos ver se é gostoso Vamos pegar uma salsa de ronco Adicional de salsa de ronco Adicional, sim Ah, isso aqui é a coxinha Ah, se fosse pra comparar Eu acho que seria mais perto, vai Pelo menos Não é nada a ver Mas seria Não, parece só aquela bolinha de peixe Só como um bolão Não Ah, não sei É, vamos ver o que que é isso Na verdade Eu não faço nem ideia do que que é Que eu vi só o formato ali Coxinha meio Geometria meio estranha Thank you É só pagar com a Noma O preço tá meio tabelado do mercado aqui Paguei seis conto nesse também Mas o negócio é entender o que que é isso agora E vamos abrir o nosso coxinhão Que tá meio diferente aqui Que tá até o formato meio Eu acho que eu imaginei que era um trem Mas que é outro trem Igualzinho na coxinha Fala sério Vai, vai Parece, vai Parece É igual eu e o Brad Pitt Igualzinho O que que aconteceu? Eu pedi o sausage roll Que é um negócio bem tradicional Eu imaginei que o sausage roll Era aquele negócio Que eu vi que era meio Com formato de coxinha Mas eu percebi agora Que não é E esse é o tradicional Então Nossa moça Quase que a mão rola Meu Deus Coitado Coitado Ela torceu o pé lá Tá até machucadinha andando torto Eu quero rir Mas é muito errado rir né De quantas pessoas Você tá rindo produção? Que feio Vamos aqui Aqui temos então O que eu imaginei que era uma coisa E que é outra Mas tá interessante também Vai Tá interessante Porque tá parecendo uma Uma espécie de que? Não tenho nada pra comparar Tem um brasil Algo que é parecido com isso É parecido Doelhinho Sei lá É Igualzinho um risole Um pão de queijo É igualzinho Você tá me chamando A bolinha de queijo ali De coxinha, Fernando É igual um pão de queijo Não é Igualzinho Vamos experimentar Vai Porque tem Salsicha Linguiça dentro aqui E chega de falar Vamos comer Meu Deus Muito bom Tem gosto de lasanha Só uma lasanha Com chá Faz parte Limpa então Limpa Colo de lasanha Bolognese Com toque de parmesão Isso aqui é uma lasanha Igualzinho Sério Mirou na coxinha Pegou o joelhinho E tá comendo uma lasanha É bom Vou tentar descrever o sabor É bem cremoso por dentro É meio que uma linguiça Trituradinha aqui dentro A massinha tem gosto Meio que de tortinha Sabe? E é bem gostoso Tem nada a ver com lasanha Nada a ver com gostinha Nada a ver com risóis Nada a ver com pastel Nada a ver com nada Tá bom? Eu não sei definir esse sabor Pra você Eu imaginei que seria linguiça dentro Que chama sausage roll Seria meio que um enroladinho De salsicha Enroladinho de linguiça Mas não tem nada a ver Com enroladinho de linguiça Aliás pode até ter Mas não com o que eu esperaria O rim estava mais gostoso Mentira Claro que é mentira Esse é muito melhor que o rim Com certeza absoluta Esse vale a pena 6 pounds quente Frio é 5 Mentira Eu não sei Mas esse aí também é igual Tá queimando minha mãozinha Vamos achar a próxima comida Mano eu vou comer Hoje eu vou passar mal Comenta gordura Porque esse aqui é gordureto Típico de comida na de rua Olha isso Daqui a pouco pinga Uma gordurona aí Dá pra ver isso? Tá bom Queimou Agora uma coisa Que eu achei bem curiosa É que todos os lugares Que a gente foi até agora Ao invés de só aceitar dinheiro Só aceita cartão E isso é uma maravilha Pra você Que tem a conta global Que eu uso Que é a Nomad Se você não tem Vai no link dos comentários E abre Que você consegue pegar Até 20 dólares De cashback Usando o cupom FELEAL20 Que é o meu cupom Não tem taxa de abertura Não tem nenhuma taxa escondida Tá bom Você consegue colocar O seu dinheiro De real pra dólar Usando Pix E aqui você poderia Pagar tudo em dólar Tá bom Então essa conta é global Você pode usar Em qualquer lugar do mundo Inclusive no Brasil E pegar até 20 dólares De cashback Meu amigo Vai te ajudar bastante Tá bom Então seria maravilha Não usa seu cartão de crédito Tradicional do Brasil Senão as taxas Vai estar lá em cima Abre essa conta Que ela é de graça Então se você usar Paciência Se você usar Um brasileiro que nunca desiste Eu fui encontrar A minha coxinha Você tá achando o que? Que no meio disso tudo Eu não vou encontrar A minha coxinha Porque eu fiz errado? Tanto aquele Quanto esse É muito tradicional Esse eu paguei em 5 Porque ele tá gelado Mas ele tá muito gelado Eu não sei se eu consegui Comer isso aqui De verdade O bagulho tá congelado A nossa coxinha Aqui ó Não é uma coxinha Não parece Muito longe Oh, oh, oh Você que tá assistindo aí Você Olha nos meus olhos Você não Você não tá assistindo Eu tô assistindo Você não acha que Parece uma coxinha Olha Não é você profissional É ele Bolinho de queijo Ele tá assistindo Eu falo pelo povo Não sei Não é a voz do povo Porque a voz do povo É do outro Próxima comida Que a gente vai comer Que é o povo Tá gelado Eu pensei que você ia falar da voz de Deus A voz do povo É a voz de Deus Que eu não sou a voz de Deus Não Ó, bora Mas tá muito gelado, gente Eu acho que você quer Pra fazer em casa Acho que tá pré-pronto E esse foi 5 Porque tá gelado Parece que você tem que fritar Vai Tá bom, tá muito gelado É sério, cara Muito gelado mesmo É um sorvete, por acaso Ah, não Não dá Eu tenho o dente sensível Tá muito gelado, gente Doeu até o dente Tão gelado que tá Vou vomitar O que é isso no meio? Um ovo Um ovo Eu vou abrir, então Eu acho que você já leva Pra fritar em casa Uhum Mas ele fica bizar, né? Tô comendo massa crua Não, não é coisa não Tá só frio mesmo O microondas mais caro da história Custa 1 ponto Porque era melhor pagar 6 Mas ela não me deu o pão De pagar 6 Não pagaria Vem cá comigo, vem Vou abrir esse trem Chega aqui Mano, olha isso aqui Como tá a massa tipo de ontem, velho Não Olha, olha Olha isso Não, gente Gente, pelo amor de Deus Eu comprei um negócio cru Eu comprei uma coxinha crua Estranha O ovo tá triste O ovo tá triste Ele já foi cozido Então quer dizer que não tá cru, entendeu? É, mas é gelado mesmo Mas, gente 5 conto isso aqui, hein? Meio decepcionante Deixa eu Um gama desse Hum É um mesmo Ó A gema Ela já perdeu a cor já De tão Ah, não Bom Esse até agora Deixa eu juntar de novo Vou falar Moça, tem como você terminar ele, por favor? Eu comprei ele pré-pronto, né? Não tava pronto, não Assim, quem tá não, né? Pode pôr no forno 250 graus E deixar por 6 horas pra terminar isso aqui Agora a nossa missão é achar a comida da produção Ela já tomou Ela já tomou um cafezão Mas ela tá tomando na rua aqui Que isso, hein? Ó, mano, tem o J Balvin aqui também J Balvin? É o J Balvin É o J Balvin Igualito Sim, mano Você é do Brasil? É o mais bonito Mais bonito Você é do Brasil? Sim, sim E você? Youtuber Sim, sim Espana Espana? Felicia, sim Estamos vivendo em Espanha Obrigado Estamos vivendo em Espanha agora Em Espanha, onde? Em Espanha? Eu vivo em Barcelona também É verdade? Espanha de Londres Póra do Marcos Bom bom pra eles É bom, bom, bom Muito bom Como se chama? Fé Leal Fé Leal Fé Leal Trabajamos viajando o mundo Você põe vídeo no YouTube? Estamos viajando o mundo Eu sou uma celebridade, hein? Eu sou um reggaeton singer E você quer me tocar agora? Sim, sim Vale Me gusta a gasolina Dá-me a gasolina Estou trabalhando aqui, na verdade Fé Leal Fé Leal Ok, ok, Fé Leal Estou trabalhando aqui, mano Na verdade, em Espanha Oh, bom Bom Com comida Iraque Bom Juma Bom Bom Então, você mora aqui? Sim, moro aqui Ah, entendi Entendi Eles são meus colegas de... Eles também moram aqui Só ele vive em Barcelona Mas pronto ele terá-me por aqui Estar-Gigas Você gosta de morar aqui? Sim, sim Sim Obrigado, pessoal Obrigado Tchau, tchau Muito gosto Tchau, tchau Bom cantor Você é bom cantor Sim 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 Vamos achar aqui a comida A galera ali é de... A galera da Espanha O J Balvin ficou meio desconcertado ali Meio... Fez o show O J Balvin tava meio assim Ah, não vou gastar minha energia aqui com esses caras gastando, sabe? Minha voz aqui que mais tarde eu tenho um show Maravilha, cara Eu vou te falar uma coisa Londres eu vim com a expectativa baixa Eu também Sinceridade pra você, tá? Vim com a expectativa baixa Que era caro e eu tava quebrado Tava não Tô Mas eu estou feliz Porque eu estou gastando todo meu dinheiro Mas eu tô sorrindo pelo menos Uma outra coisa que eu também quero falar É a quantidade de brasileiro que tem aqui No primeiro vídeo eu falei pra vocês sobre Mas cara, tem muito Não tá entendendo Muito brasileiro aqui, cara Onde eu vou eu escuto pra dizer Eu tô perdido Tô perdido Que é passeando, morando É muito brasileiro Tudo Passeando, morando, tudo E aqui a gente já chegou na barraca da produção Onde ela vai comer agora Uma coisa diferente de tudo que você já viu nesse planeta Terra Para, 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 para Não existe nada igual Você sabe que a produção come? Então você adivinhou pelo menos o tipo de comida que é Ah, você falou vegetariano é ok, tudo bem Você já sabia Mas o que que é exatamente? Você sabe? Chegamos na barraca da produção e aqui é o seguinte Já mostramos anteriormente que a galera aqui tá animada e empenhada a trabalhar Aqui o negócio é fluxo Não para um momento Aí O negócio aqui é agilidade, rapidez Cadê? Onde que eu peço aqui? Pelo amor de Deus, tô até perdido Que? Só isso? Só o que vai? Você já está indo até por mil Você está indo até por mil Eu não sei, será que você vai e pega e paga? É isso? Onde que eu pago, gente? Onde que eu pago, gente? Pega e paga Quanto? Não pega e paga A galera tá pagando, eu não paguei E eu vou pegar sem pagar, mas eu não quero pagar Calma moço, eu não consigo mover Calma moço, você está muito acelerado Gente, não é de graça, mas deixa eu te falar um negócio Eu não paguei, eu preciso pagar Como que eles não deixaram eu pagar? Não sei o que, não é de graça Não é de graça Cara, eu não entendi nada Será que paga aqui na frente? Não paga, já saí da fila, já acabou Ele está mandando eu embora e não está cobrando Volta lá Gente, eu tenho que ir lá pagar Bom, eu vou comer e vou pagar Espera aí, eu vou comer primeiro Vamos comer primeiro, vamos pagar Caraca, eu estou besta O sistema deles não está funcionando Ficou 600 pessoas falando Anda, 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 anda Pega, 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 pega Vai, vai, vai e ninguém cobra Tem um monte de gente trabalhando Só mandando sem ir embora Vamos comer produção Se você adivinhou qual era a comida da produção Parabéns Você vai ganhar um doce do Fernando A comida da produção é basicamente o que? Frutas vegetarianas com doces E aí uns morangão grande Que eu não sei quanto custa Porque eu não paguei Mas a gente está no meio da muvuca aqui Maravilha é essa Toma e dá a sua nota, vai Nossa, sujei a cara da produção está toda suja Vai, vamos dar minha nota aqui Porque eu quero pagar Não, 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 por favor Por favor, por favor Olha que bonito isso aqui Vai, é um morangão Com chocolate Mas um chocolate daqui do Reino Unido Então a gente tem que saber esse chocolate daqui é bom É bom? É gostoso, super fresco Ali fica tipo A fontezinha escorrendo A torneirinha escorrendo O chocolate tem toda De graça, gente Você nem paga Você só come Eu gosto assim Nem cobra Que maravilha Hum Bonzão, né? O melhor morango chocolate que eu já comi Muito bom Muito bom É seu Todo meu Deixa eu ir lá pagar, né? Vai descobrir como é que paga Deixa eu ir lá pagar Vou te falar o seguinte Que era melhor eu não ter pago, não Eu fui lá pagar e fiquei impressionado É 8,50 esse morango Eu comi carne Eu comi fígado, eu comi rinho Eu comi baixo Eu comi tudo E paguei tudo 5 Gelado e 6 Quente Esse aqui tá meio morno E eu paguei 8,50 Será que é por isso que o morno é mais caro ainda? E sabe por que que acontece? Começa a cobrar da primeira pessoa até a última Deve ter 6 pessoas em média trabalhando ali E o que acontece é que quando você passa da primeira Eles acham que você vai pagar na segunda Só que a segunda pensa que você já pagou na primeira Quando você chega na terceira Ele acha que você já pagou Então se você for um bocóió Que faz as coisas da maldade Vai passar igual aconteceu com a gente Porque as pessoas não prestam atenção Não vem cobrar Ela fica tipo a seu critério lá E depois que você cobrou Uma coisa que eu achei impressionante é Depois que você cobra O cara pergunta pra você Quantos são? Se você falar 6 Ele vai te dar 6 Você não tem recibo, não tem nada Entendeu? É uma coisa na confiança E com esse fluxo de gente Esse tanto de gente Num lugar muito internacional Me impressiona muito Esse tipo de atitude aqui, cara E eu vou te falar que é gostoso Enquanto eu esperei na fila O frio já congelou o chocolate Muito bom Amei essa experiência Bom, esse foi só o primeiro vídeo de comida de rua Eu espero muito que você tenha gostado Se você quer continuar a ver um Viajando o Mundo Se inscreve no canal Porque assim você me ajuda E você também abrindo sua conta na Nomad Você também me ajuda com o patrocinador Que é quem auxilia eu pagar as minhas contas E continuar produzindo o vídeo pra vocês, demorou? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo Saiba que eu te amo E eu já te vejo no próximo, hein? Amo vocês!